Senhoras e senhores, eu espero que os senhores tenham gostado de voar conosco hoje. Mas eu tô puxando. Eu tô puxando e não tá acontecendo. O que tá fazendo? Dando uma caidinha. Oi. Oi, eu preciso se der logo, mas... O Tribunal Distrital declara Cone Rookvis armado pelo assassinato. A segurança será de 18 anos de depensão. Olha, tem alguma coisa errada. O que acha que eu... É, ou... É, mas... É. O papai vai sair daqui muito em breve, tá bom? Porque não fiz nada de errado. A apelação foi na minha casa. Aquele cara ali é piloto. Esse cara aí não parece piloto, não. Você não pode julgar alguém só pela aparência. Por acaso eu tenho cara de criminoso? Bem, acho que não foi um bom exemplo. Nós vamos sair dessa ladrina. Eu sei quem é o assassino e por que o Luca foi morto. Polícia! Atira! E aí? E aí? Eu fui inocentável. Podem interrogar ele? Não vai interrogar ele. Você tirou a sobrancelha? É o melhor jeito de alguém não reconhecer a gente. Entendi. Eu achei que você fosse querer também arrancar a sua, então... Não. Não vai interrogar. E aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri